Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. A sabedoria eterna, a fim de adoramos. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Na verdade o Senhor é o grande Deus, o grande rei muito maior que os teus estudos. Tem nas mãos as profundezas dos tempos, e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dEle, pois foi Ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a condenaram. Vim te adoramos e prostrimo-nos por dela, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o Seu povo e o Seu rebanho. As ovelhas que conduz com Sua dor, oxalá ouvisseis hoje a Sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em maçã vou pesando aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo prazerado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido, temos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. A sabedoria eterna A sabedoria eterna A fim de adoramos Amém.